Música Elone Alves Meus amigos da web, um grande abraço Mais um vídeo aqui do canal Elone Sérgio O canal de entretenimento do Youtube e da internet O tema desse vídeo é o seguinte Golbola vazando água na bomba d'água Então esse é o tema desse vídeo hoje Mas antes de eu poder falar desse assunto é o seguinte Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do Youtube Então inscreva-se e clique no sininho Clique em receber todas as notificações Porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos E assim também quando eu estiver ao vivo em uma live O Youtube vai te avisar Um recadinho bem rápido aqui Você que é um pequeno Youtuber E eu também sou um canal pequeno Nesta plataforma de vídeos Vou te contar uma história bem rápido Depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal Eu pulei de 1 mil inscritos para 12 mil inscritos E foi bem rápido Então meu amigo, minha amiga Você que tem um canal pequeno no Youtube Melhora a edição de vídeo do seu canal E assim você vai melhorar a performance do seu canal Ganhar mais views, mais visualizações No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link De um curso de edição de vídeo profissional Adquira já E vamos nos encontrar do outro lado O lado dos vencedores Então Eu até tirei a tampa aqui Uma tampa de cima aqui da tampa de válvula Do meu carro aqui O Gol Mi 16 válvulas O trem esquentou de uma hora para a outra Eu estava andando no carro E aí a temperatura subiu de uma hora para a outra Eu parei O carro deixei esfriar E aí a água tinha sumido aqui do reservatório Esperei esfriar Coloquei a água de novo Aí vim andando nele De repente a água baixou de novo Eu tive que parar o carro Completar a água E aí o que aconteceu Eu até tirei essa tampa aqui Para poder ver se é correr dentada Não tinha pulado dentro Mas não é nada que é correr dentada Então o defeito Vai estar ali na bomba d'água Que é bem escondida essa bomba d'água aqui Para poder mexer nessa bomba d'água aqui Ela é bem escondida Bem moitada aqui Então agora Eu vou colocar uma água ali Para poder ver O vazamento aqui Até deixei uma água De um jeito aqui É só para o água Ele vaza Vamos colocar uma água aqui dentro Do reservatório Que agora Ainda vai começar a vazar A água ali na bomba d'água Agora a bomba Começa a jogar água para fora Na bomba d'água Se começou a vazar Ainda não Agora ele começa a querer vazar Já está até pingando água lá Não sei se o celular vai mostrar aqui Está jogando água Já cai nada no chão ali Então está com vazamento Na bomba d'água Esse lugar Tem um lugar ruim para poder ver aqui Mas o vazamento é na bomba d'água A bomba d'água Deu pane na bomba d'água Ali a água vazando de novo ali Eu já comprei até outra bomba d'água Tem uma bomba d'água que eu comprei aqui Está na caixa Zerado também Bomba d'água do motor AT 16 válvulas O vendedor me deu uma bomba d'água do motor AP E logo eu vi que estava errada Porque eu tenho um carro aqui AP O Volkswagen Point é motor AP Então eu conheço a bomba d'água do motor AP E do motor AP Que é diferente Então é isso aí E na hora que eu for desmontar Vai seguir o vídeo Bom, agora nós vamos mostrar Aqui o defeito que aconteceu Bomba d'água ruim Olha só como é que está essa bomba d'água Observa bem A bomba d'água ruim Olha só como é que está essa bomba d'água Bomba d'água E depois que a gente funcionou também Tinha um vazamento ali nas borrachas do coletor de água Então defeito Bomba d'água vazando E vazando também nas borrachas Ali do coletor de água Defeito resolvido Vamos ver aqui o bicho funcionou Ele está com um chiado naquele rolamento do alternador Depois eu vou manter com ele na alta elétrica Vou mandar tirar o alternador Ele está com um chiado no rolamento do alternador Não sei se vai ter gente ver agora O alternador Ele está dando um chiado Bem naquele rolamento do alternador Estamos observando aqui o bichão funcionando ali O cavalete d'água tem umas borrachas que vão nele Aquelas borrachas do cavalete Agora essa aqui é a borracha do cavalete Borracha do cavalete Eu já comprei um jogo de borracha do motor Vazando as borrachas do cavalete na bomba d'água Então se você gostou aqui do meu vídeo Deixe o seu like positivo Comente, compartilhe Espalhe esse vídeo pelas redes sociais E inscreva-se aqui no meu canal do Youtube Inscreva-se já E inscreva-se